Vamos lá. Nós estamos aqui com o Men's Physique... Você tá pesando quanto? 108, 109. Caceta, velho. Um Men's Physique de 109 quilos. Nós estamos com o Kleski aqui. Agora eu tô com 103 quilos. 103? Cheguei com 108. Aí ele começou a limpar o físico. É. Campeonato em vista? Ele não sabe ainda, ele vai ver. Só tá dando uma limpar. É. 103 quilos. Pesado também. Nós temos um cara que bate nos dois jogos ali, ó. Um Kleski Physique e Men's Physique. Já pra poder, entendeu? Agradar os dois ângulos. Legal? E tá faltando um... Cadê o Teixeira? O Alex tá por aí. O Alex tá dormindo? Não, ele tá lá em cima. Deve estar penteando o cabelo, Renato. O Alex tá penteando o cabelo. A meta do Renato é ficar com o cabelo igual ao do Alex, né? Puta que pariu. Também não é pra tanto, né, Mauricião? Não é pra tanto, né? Acho que vai ser meio difícil. Do Alex vai ser meio difícil. Mas a tendência dele é não ter nada de cabelo, tá? Relaxa. E aí, Alex? Como é que você tá? Tá pesando quanto? 95 quilos. 95 quilos. Nós vamos fazer as medições de cintura escapular, cintura pélvica, de um bom atleta Men's Physique, de um bom atleta Men's Physique, de dois bons atletas Class Physique. E vamos ver como é os parâmetros pra você ver qual categoria você se encaixa, qual categoria te inspira, referências pra você ter a categoria. É bem legal. Se você tá começando agora esse universo, tá começando a curtir isso e começa a sonhar em ser um atleta, vamos ver aí um pouquinho das medidas de dois atletas jovens. Mais dois atletas, um jovem, um não tão jovem, mas provei pra vocês que é um meninão, um molecote, pra vocês terem uma ideia. Trouxe a fita métrica, Maurício? Só que pra isso a gente tem que trazer uma referência da categoria, né? Cadê o Kaique Pro? Viu nada. Maurício, é o seguinte. Viu? Chegou do nada aí. Bom, vamos fazer aí uma avaliação primeiro dos atletas e fazer as medições dele. Vamos começar com o atleta Men's Physique Alex Teixeira. Lembrando, né, Kaique, que todos os atletas estão em off-season, né? Então, por favor, pessoal, não se apeguem à condição física deles. Estão todos em fase de off-season. Faz aí a rotina de poses pra gente, pode puxar aí, Kaique. Pose de frente, né? Transição e encosta. Parece que você evoluiu, né? Deixa eu falar. Meio mais cheio. As costas, parece que melhorou pra caramba também. Você vê o braço dele potente como um ponto preocupante em relação ao conjunto ou ele tá equilibrando muito bem isso? Não, tá ótimo. São os braços fortes, mas eu acho que isso vai prejudicar. Tá equilibrado, né, tá? Ele tem o peito muito cheio, o ombro. E quando ele secar, né, vai hidratar mais o braço também. Então não é algo fora do padrão. Muito bom. Obrigado, Alex. Aguarda só um minutinho que a gente vai tirar as medidas de vocês. Cadê o Pablo? De frente e duplo bíceps. Ele dobra de tamanho posando, né, Kaique? Ele fica bem melhor posando. Você é louco? É aquele cara que quando ele tá aquecendo, você fala, vou ganhar dele. Aham. Aí quando ele sobe no palco... Ih, pudeu. Cara, ele tava tipo... Aí ele posou o nó. Tá louco. Peitoral. Tem até um brilho a mais. Muito bom. Tu com bíceps de costas? Parece que o teu femoral já melhorou, mano. Já vira na abdominal. Esse cara faz vaco depois de ter comida, hein, meu? Relaxa. Relaxa. Muito bom. Fica muito bem essa coisa, senhor. Parabéns, cara. Cara, eu não consigo destacar um músculo em específico do físico dele porque é muito harmonioso, né? Um físico muito equilibrado. Coxa bonita, braço bom, peito bom, ombro bom. Talvez, como todos, continuar trabalhando costas. É o que eu falei, né? Toda cadeia posterior, né? Isso. Mas, incrível. Mas eu já vi que teu femoral realmente melhorou, cara. Fiquei bem feliz na hora dele. Aham. Não, porque a última vez que eu te vi, as costas estão melhorando. No off-season, marcando o femoral, né? Você vê um músculo mais denso. Perfeito. Aguarde um minutinho aí. Igor Góes. Bora lá, Kaique. Ele tá no seu comando. Pois de frente. Abre ela um pouco. Continua aí, né? Na pose de costas. Dá pra abrir mais, né? Abre um pouco. Expande a dorsal. Tenta ficando em espremência. Pose de frente. Tira a mão só um pouco da frente e fica numa pose de frente. Sem as mãos da cintura. Cara, a cintura dele é muito fruta, né, velho? A cintura dele é muito boa. Conjunto com o ombro do lado. A desproporção, né? Ele e o Alex são duas desproporções muito interessantes entre cintura pélvica e escapular. Tô louco pra ver as medidas. Obrigado, Igor. O atleta Daniel Dredd, também conhecido como Coringa. Ele vai na Classic e vai na Mendes. E ganha nas duas. Então, só por causa disso, vai ter que posar nas duas. Começa posando na Mendes. Escorre de um lado, né, cara? Escorre de um lado, né, cara? Tá bem certinho. Aham. Aham. Agora ele levando o short. Vitoral. 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 Boa, boa. Corte, caroçada. Vitoral. Boa. spoiled. Boa. 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 Coisa clássica. favorito? Excelente. Um conjunto muito harmonioso, né, cara? Eu falo pra eles que tem físico de pró. Ele ganhou o pró, né? Mas aí ele decidiu aprimando o pró pra competir no Massacontas de Rio de Janeiro. Ganhou a categoria, mas, infelizmente, ficou por pouco no overall. Bom, enquanto o Dredd descansa, vamos voltar. Eu vou pedir pra o Alex Teixeira vim. Vamos dar uma medida na cintura dele, que é uma cintura muito fina, né? 80. 80 de cintura. Olha uma curiosidade, vamos ver um braço de um Mainz Fizik. Pode fechar. É. Um braço dry. Um braço dry. Se você disser que Mainz Fizik não tem braço, você vai ter que lembrar do Alex Teixeira, que tem quase 48.2 de braço. Quase 50 de braço, meu irmão. Nossa senhora. O louco. Tem 40 de antebraço. O louco quer competir com o Ramon mesmo no antebraço. Agora tem ele de costas. Fora a arma. Entendi. Cintura escapular, hein, lá. Meia a dois. Meia a dois. Meia a dois. Bela desproporção. Parabéns, cara. Excelentes medidas. Daqui a pouco tá aí pra classe também. Mas um in-off, tá? 90. Fina pra caramba também. De costas. 60. Muito bom. Deixa eu ver a coxa. 71 de coxa. 71 de coxa. Caceta, velho. Juntando as minhas duas minhas. É muita perna. Júlia, a gente tá medindo. Pode vir, gente. Você tá medindo aqui os meninos. Cara, o Alex tem 80 de cintura só. 80? 80 de cintura. Mil sonhos. E 48.2 de braço. Men's physique com quase 50 de braço, tá bom pra você? 48.2 de braço. Sério isso? Tô falando. Na fita. Na fita, velho. Rapaz. No off. Cintura finíssima também. Finíssima. 88. Vai chegar perto do 80 aí. Pra altura dele? Ah, não. É a altura dele. Porque ele é gigantesco. Você vai ver a cintura escapular dele. Quer ver, ó. Tô medindo de uma ponta a outra, Júlia. Segura aqui, senhor. 62. 62. 62. Cara, olha que interessante. É uma porta. É uma porta, mas olha que interessante. A largura dele não assusta? Olha como a altura é muito foda como influenciar. Ele tem a largura do Alex. Você acredita? Ele tem a largura do Alex Teixeira. 62. Só que o Alex Teixeira deve ter 1,70. Exato. Você tem 1,80? 1,80. 1,80. 1,75. 1,75. 1,75. 1,75. 1,75. 1,75. 1,75, então. 1,85. 1,85. 10 centímetros. Caralho. A mesma largura. Se você colocar um do lado do outro... Alex, vem aqui. Parece que o Igor é muito mais largo. É verdade. É verdade. Você também tá parecendo o Aquaman, hein, velho. Bicho tá bolado, velho. Não, não. Pode virar de frente. Cara, você não vai falar que o Igor é mais... É. Cara, que interessante. E aí a gente começa a enxergar... Isso é visual, né? É visual. Não adianta. Isso é pra galera entender, Julião? Como não adianta você... Exato. Então. Como não adianta ter fita métrica no bodybuilding, né, cara? Não adianta ter fita métrica no bodybuilding. Não adianta... É muito visual e aí você tem que sempre buscar extrair o máximo das suas qualidades e esconder os defeitos. Entendeu? Então assim, qual que... O que que acontece? O Alex, ele vai sempre ter uma vantagem na cintura minúscula. Então é pra isso que ele tem que explorar. A vantagem deles. Olha a cintura mais fina. Olha isso. Mas isso que é o louco. Na relação, o Alex é menor. Na relação, o Alex é menor. 80-62, 8-8-62. Só que ele parece ter uma desproporção maior. Então, se a gente for pensar no jogo assim, leva muita vantagem. Só que aí a gente tem contrapartida das poses, que podem realçá-lo ou deixá-lo péssimo. Deve ser também que o Eagle, por nada, é mais grosso, entendeu? A questão daqui, da lombar. Porque ele é muito fino de lado. Agora é de frente, os dois de frente. Verdade. É, o que você vê aqui também. Espessura de lower back. É. É verdade. Tem que ser isso. Ou seja, a fita métrica não canta nada no bodybuilding, velho. Nada, 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 nada. É legal quando você tem uma super medida, mas fora isso... Só pra falar. Só pra ter documentado que é uma super medida, mas tirando isso, pra nós, no fisiculturismo, realmente, não vai influenciar. O que o Chile tava falando. O peito do Ronnie Coleman é um do Feudit. É. A escritura. É isso. A formação, né? A escritura, sim. Olha, gente. Olha como mudar isso. Olha aqui como você vê que as... o tamanho, ó. Cintura do Alex. Olha o tamanho da cintura dele. O trabalho, né? Do core todo. E aqui, ó. Lindo. Você começa a ver que por mais que são alturas diferentes... Questões anatômicas, né? As questões anatômicas. Isso. Medir aqui, ó. Onde a gente começa... Entendeu? O dele seria tipo aqui, ó. É. E aí aqui você também tem outra coisa que é evidente. Aí eu não sei. A gente precisa medir. Mas aqui, aí a gente tem aquela questão normolínio, brevilínio e longilínio. Aí a gente teria que pegar a medida de ponta a ponta aqui, mais altura, pra poder avaliar e documentar qual é qual. Pra mim ali é um longilínio, certo. Olha os braços. Esse talvez seja longilínio, mas tá mais pra normolínio. Eu acho também normolínio. Tá mais pra normolínio. É normolínio. De normolínio ele não tem nada. Ele é a normolínio, né? Não. É. Mas na questão anatômica ele seria um normolínio. Ele tem 40 de antebraço. Pra vocês entenderem, gente. Eu tô falando aqui, um normolínio vai ter a distância da envergadura igual a altura. Um longilínio terá altura menor do que a envergadura e um brevilínio terá a envergadura menor ainda do que a altura. Na mão ou no punho, Julião? Na mão. Ponto a ponto. Ponto. Não acertou em cheio. Ele tem 1.80 e 1.75. Então 1.75 aí? Ele tem 1.75 de altura e 1.80 de... Então é levemente normolínio. É, longilínio. É. Agora ali você vai ver uma discrepança muito grande. Deve ter provavelmente mais de 1.90. Chega lá do outro lado PT. O Jurel manja mesmo, hein? Puta merda, velho. Dois metros e dois. Isso daí é longe de líneas. É fácil. Porque você olha aqui essa distância. É só você observar aqui. Alex, coloca a mão aqui. Fica reto a costura. Agora coloca a mão aqui do lado. Mão barata. A diferença de altura é a mão quase igual. E a diferença? Impressionante, né? Como o braço é comprido. Julião, questões anatômicas como essa faz o atleta pensar no treino que ele tem que fazer? No grupamento muscular que ele tem que trabalhar? Por exemplo, um Igor Góes tem que trabalhar muito mais braços do que um Alex Teixeira? Se ele tem braços mais compridos, tem mais dificuldade para encher, por exemplo? Muito provavelmente ele vai ter dificuldade. Todo cara que é mais comprido vai ter maior dificuldade nos membros. Vai ter dificuldade em braço ou perna. O Igor tem pernas boas, mas os braços já não são tão bons quanto as pernas. O Alex já tem braços fantásticos. Sem treinar? Sem treinar. Interessante, cara. Isso vai determinando as características de cada um. Já a maioria dos longilíneos tem facilidade para desenvolvimento de tronco. Do braço? A maioria. Por causa da amplitude, né, João? Isso. Entendeu? E aí o que acontece? Todo brevilíneo tem dificuldade peitoral. Tem. Mas aí o brevilíneo vai ter uma vantagem no nível de força. Ah, é. Para pegar um brevilíneo na força... Aí a gente já começa a entrar em física, né? Menor distância, alavanca menor, mais fácil de você resolver isso daí. Cara, que legal, cara. Vem cá, Dreds. Agora o Dreds eu fiz um comparatório aqui, ó. Menino de 20 anos com o Dred de 36. Para mim o Dreds, ele escondeu o RG dele. O Dreds aqui a gente já tem exatamente a característica do brevilíneo. Pode ser, vamos medir. Não parece irmão? 16 anos de diferença. 16 anos. 16 anos. Ele poderia ser pai do Alex. Ele tem idade do meu pai. Você tem idade do seu pai? Sério? Sério. Caraca. O seu pai tem 36 anos de idade. Imagina você chegar num rolê com ele assim, meu amigo. Aí, meu pai. Aí as minhas falam a desculpa, mas você perdeu para o seu pai. Eu sou mais velho que o pai dele. Um mês. Eu sou mais velho que o pai dele. Um mês. Meu Deus. Cara, vamos chamar ele do pai agora. Pai Dreds. Imagina. A evolução dele vai deixar o cabelo Dreds. A gente já competiu contra o outro. Já competiu já? Pai e filho. Pai e filho. Imagina, chega os dois no rolê e fala assim, pai, vamos dar um rolê junto aí. Chega os dois no rolê e as minhas falam assim, Alex, apresenta o seu amigo aí para mim, cara. É meu pai, cara. Respeita o meu pai, pô. Então eu quero ser só do braço, então. Mas, olha, dá para acreditar? Caraca. Mas o erro não está em você. Está em você. Ele roubou o RG dele. Esse RG dele aí é falsificado. Está tomando formol escondido. Estica o braço de costa aí, vamos ver. Caraca aí. Quanto você tem de altura? 27,1. Oitenta? Um e oitenta. O longilíneo também. Longilíneo. Longilíneo também. É, Dreds. Ele tem certeza muito. Ele tem um normolino, né? Quase um normolino, né? Quase um normolino, né? O braço dele é comprido. E não tem uma discrepância igual o Alex, né? O Alex tem 20 centímetros a mais da altura dele. Se você observar, ele já tem um aspecto aqui de um tronco mais comprido, né? Já tem essa característica, que já é do Brevelino. Agora eu quero saber o meu. E os braços, né? Vamos ver aí. Eu acho que você é longilíneo. Longe, longilíneo. Longilíneo também? Verdade. Aí, puxou? É a pontinha preta, Gilão. É o preto. Não o metal. É o preto. É o preto. 1,92. Você tem 1,85? Por aí, né? Normolino pra longilíneo. Isso. Agora lascou também, que eu quero ver o meu também, cara. Vai lá, Gil. O baby é um babylíneo? Ha, ha. O baby é diferenciado. É o Yoda. É o Yoda. É o Yoda. Viu? Aqui tá certo. Tá certo aí? Quanto? Deu 1,84. Também. Normolino total. Normolino total. É. Eu tenho um 1,80 pra 1,84. É. Bem próximo. Longilíneo, bem suave. É. O meu, na verdade, talvez deu um pouco diferente por causa da diapodilite. Você não consegue esticar totalmente, né, Gil? Totalmente. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai fazer a curva. Ainda bem que a fita pega aqui, Sábia. Vai fazer uma curva. Vai fazer a curva. Vou precisar, vou precisar da galera aqui. Vai. Míndio aí. Segura aqui. Segura aí. Júlio, pediu. 6 pessoas pra me desistir 1,97? Longe de linha Mas era previsto também, Juliano, estica o seu braço Ah não, somo comprido Mão de morse Cumprido Só vamos tirar a dúvida, baby Baby, a gente vai medir o tamanho da sua cabeça Isso você é o melhor Puta merda, baby Baby, se eu tiver a cabeça maior que você Eu vou passar muita vergonha na internet Claro que vou Aqui a gente cai na brincadeira 60 60? Tem que ser menor Tem que ser menor Olha o 60 ali, Julio Maurício, close Close, Maurício É no preto Então, 61,5 Porra Levou Levou Renato Eu falei, mamãe sempre disse Filho, depois de você, meu pai nunca Seu pai nunca mais quis saber de mim Moral da história Fita métrica e fisiculturismo Não se conversam Não, só se for no alfaiate Só se for no alfaiate para colocar o terno Só Para receber o prêmio Só, só se for nesse caso Caso contrário, não É totalmente visual, né Julio? Totalmente visual E sabe uma coisa que eu e o Kaique estávamos comentando? O Pablo Pablo, um físico Meteu um duplo bíceps, outro físico Que também é a mesma coisa do Mesaque É Cara, o nível de arredondamento dos músculos desses garotos faz isso Duplo bíceps dele Mudou Outro cara Totalmente Totalmente Isso é muito bacana, né? Aqui a gente tem o exemplo do Gleison com o braço dele que é assustador Exato E tem 54 de braço Tem atletas no Brasil que tem 60, 58 de braço Mas não conseguem o nível de condicionamento, maturidade, fibra É o formato, né Renato? Formato Fisiculturismo é o formato do músculo que sempre vai ser o diferencial Você acha que esse formato do músculo você cai na condenação da genética? Ou se você tiver paciência e destreza Você vai conseguindo construir esse formato e trazendo algo mais bonito? Isso é fato Quanto mais trabalho, mais lápide Mais fibras Mais densidade Mais maturação Isso é um trabalho que depende de tempo A questão do desenho muscular, aquela coisa do bíceps igual ao do Arnold Isso já é uma condição genética Cada um vai ter um formato Então nós temos braços espetaculares dentro do nosso esporte Mas nem todos tem o mesmo formato Kevin Levrone é um exemplo deles Braços formidáveis Uma das melhores poses de peitoral de lado Mas os bíceps são alongados e sem um bico Evidente Aí você olha O fio HIT Fio HIT Fio HIT Onicólio Ante braços do fio HIT são coisas assustadoras Coisas que você não vai ver em outro atleta Então isso é uma característica genética Que cada um vai ter a sua Tem o máximo de desenvolvimento Mas você tem que respeitar Cada um vai ter o seu desenho, o seu formato Por isso que o fisiculturismo é tão bacana né? Ele traz essa diversidade E dentro dessa diversidade A gente sempre tem algo que agrada mais juízes Pra ser determinado como campeão Eu nasci com a genética boa, acabou É seu e ninguém vai pegar você É aí que tá o lance, quando você vai pra liga profissional O que os atletas tem que entender É que boa genética É uma coisa padrão Mas é engraçado Cheguei no Olimpia e a minha genética é boa Sério, bem vindo ao time Exatamente, você só é mais um Com boa genética aqui, não vem me falar Que a sua genética é, ó, genética diferenciada Por que não? Tem cara que chegou no Mr. Olimpia Que treinou 5 anos da vida O Leicryl, eu conversei com ele Ele treinou 5 anos E chegou no Mr. Olimpia Então assim, cada um vai ter um nível de evolução E não é porque o Leicryl chegou No Mr. Olimpia Que de um ano pro outro ele vai ser Olimpia também Porque tá todo mundo ali brigando Com genética tão boa quanto a dele É isso aí pessoal, vídeo encerrado Que vídeo gostoso de fazer, curiosidades Um pouco mais sobre o universo da musculação O universo do fisiculturismo E agora, o Julião ainda deu uma aula de anatomia pra gente Julião, obrigado Obrigado a vocês Valeu meninos Vocês são feras Você não é menino não, valeu senhor É o pai Dá bem sim, pai Dá bem, dá Dá bem, dá Você não é, você não é? Não é sido mais jovem